Fala pessoal, aqui é o Curo, sejam bem-vindos às vezes, estou aqui com a galera de volta no Terraria, eu estou matando esse coelho, morre coelho, morre coelho, morreu, matei o coelhinho galera, estamos aqui hoje para finalmente lutar contra o Rei Slime, vocês podem ver que eu estou um tanto diferente, um tanto pereza, eu estou hoje com uma capa nova, uma capa de inverno que eu acabei de comprar do Mercador Viajante, e eu estou usando o meu capacete de ouro como um item de fashion, eu esqueci o nome, item de decoração, que está bem fashion, está bem fashion, está bonito, então vamos lá né galera, vamos invocar o Rei Slime, mas antes vamos tomar nossas poções, Iron Skin e Tso Arnes, vamos lá, invoquei o Rei Slime, cadê, acerta essa piranha, acerta essa piranha, meu Deus, tem muito Zime aqui, vamos acerta tudo, vamos lá, vamos matar essa coisa fedorenta aí galera, começa a tirar agora, ai meu Deus, é, ele tira um dano do cacete, recupera a vida curva, recupera a vida e mata, vamos lá galera, vamos lá, não sei porque eu tenho uma puta dificuldade de lutar contra o Rei Slime galera, talvez seja porque eu tenho um monte de Slime aqui também junto com ele né, vou atacar umas granadas, vai, ataca granada, vou atacar granada nele, vamos matá-lo, acho que a gente vai conseguir matar galera, opa, O escudo de Kuchulu é muito bom pra mim, galera. Por quê, né? Porque quando ele vem e teleporta em mim, eu consigo acertar ele. E ele não me dá tanto dano. E eu ainda não consigo usar poção de vida. 17 segundos pra usar uma poção. Ai, meu Deus. Aí, vai, vai. Preciso usar minha poção. Ai, meu Deus. Por favor, dê tempo de usar poção. Usa poção, usa poção. Usa poção, cura. 2 segundos. Usei. Tá. Vou matar, vou matar, galera. Vou matar o Rei Slime. Vamos matá-lo. Matei o Rei Slime. Ele tá morrendo, galera. Ele tá morrendo aí. Nós vamos matá-lo. E vamos conseguir, finalmente, nossa vingança. Depois de ter morrido trocentas mil vezes pra essa piranha. Morre, piranha. Olha que piranhona, cara. Matamos o Rei Slime, galera. Que maravilha. Matamos o Rei Slime. Matamos o Rei Slime, galera. Não foi difícil. Nós conseguimos fazer tranquilamente. E, peraí. Agora vamos abrir o saquinho que ele deixou ali pra gente, né? Mas eu vou matar essas Slimezinhas, né? Morre. Morreu. E vamos ver o que ele deixou pra nós. Opa, opa. Primeiro item. Royal Gel, galera. Olha. Ah, como eu posso dizer? O Gel Real. Que é o que que acontece? Isso aqui faz com que as Slimes que passem perto da gente não mexam conosco. Exatamente. Elas ficam tranquilas, não nos atacam e nós ficamos de boa. Então vamos deixar ela aqui no... No... Aqui, né? Aqui no slot, não. Aqui no inventário, né? O que mais ele dropou? Lesser Healing Potion. Já temos bastante aqui. Um Ninja Hood. Que é um capacete de Ninja. Que dá pra gente usar também. Só que eu prefiro o meu capacete de ouro. Uma calça de Ninja. Que dá pra gente colocar ali. Pra ficar bonito. Não dá pra ver muita diferença ali, né? Vamos tirar isso aqui pra ver. Ah, não dá pra ver muita. Porque a gente tem muito item equipado. Mas tudo bem. Um Slime Hook. Opa, Slime Hook. Um Slime Hook, galera. Vamos colocar aqui. Vamos ver, né? E um Solidificador. Que é feito pra capturar alguns objetos que eu não sei pra que serve, né? Então vamos ver aqui. Olha o Slime Hook. É, o meu de Esmeralda, ele vai mais longe, né? Deixa eu vir. Ermeralda Hook. Mas pelo menos nós já temos bastante itens bons. E nós ainda temos algumas moções e temos mais coroas do Rei Slime para usar, galera. Então vamos lutar de novo contra o Rei Slime. Lutando contra três Tris Slimes. Três Rei Slimes. Vai, vai, vai. Vai, meu Deus. Acho que eu topo usando, hein? Vai, vai. Vai, vai, vai. Mete tiro. Vai, vai, vai. Tomei uma poção aqui que eu tô com pouca vida. Ai, meu Deus. O problema é essas Slimes que ela invoca, né, galera? Estou perdendo muita vida. Ai, meu Deus. Não quero morrer. Por favor, não. Mata essa piranha. Cacete, galera. Cacete. Ai, meu Deus. Vamos recuperar um pouco. Como assim, cara? Eu me mexi e não foi, galera. Mas ele vai aparecer porque ele tá preso ali. Então nós vamos ter uma chance ainda, né? Por favor, Rei Slime. Não nos mate. Seja feliz. Seja legal. Eu preciso recuperar minha vida, galera. Esse é o problema. Vixi, vamos lá. Tô com pouca vida, mas tudo bem. Ai, não. Ai, recuperei vida. Os NPCs estão me ajudando. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Por favor. Ufa. Ufa. Nossa, tá dentro de casa essa piranha. Me ajuda, NPCs, senão eu vou morrer. É muito tempo que tem que esperar pra usar a poção de vida, galera. Que horrível isso. Tá morrendo, Rei Slime. Só morre. Só morre. Negócio de ficar andando pra trás sem parar, né, meu? Matei o Rei Slime de novo. Ai, que delícia. Mata todos vocês. Nossa, usei muita bala pra matar, galera. Que isso. Também porque eu fico apertando pra usar as balas sem parar, né? Mas beleza. E temos mais um relime pra enfrentar nesse episódio. Mas antes nós precisamos nos equipar mais, né? Deixa eu ver. Tô com pouca vida. E o efeito de todas as minhas poções acabaram. Você tá amigável comigo? Tá, né? Não, não tá porque eu tenho que equipar a Royal Gel. Ah, meu Deus. Vamos equipar a Royal Gel. Não vamos não, porque eu não preciso disso por enquanto. E o mercador viajante, né, vazou. Mas de boa, né? Vamos lá, mata esse slime. Morre você. E você vai morrer também, seu antilhom do caramba. Não gosto de você. Então, galera, lutamos contra dois reis slimes lá. Falta apenas um. Mas vamos voltar pra casa e ver o que se agora dropou pra gente, né? Vamos ver aqui. Ele dropou um slime hook, ninja pants e outro capacete de ninja e... Caramba, galera. Slime saddle. Cara, ele spawna uma montaria, galera. Temos uma montaria. É isso mesmo. Como que eu spawno essa montaria? Como que eu spawno? Como que eu spawno? Hã? Hã? Montaria? Como que eu spawno? Como que eu spawno a montaria? Hã? Ué? Hã? Ué, galera. Como é que eu spawno a minha montaria? Aqui. É equipável, tal. Como é que eu spawno, galera? Como é que eu spawno a minha montaria? Quero spawnar minha montaria. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Shift. Como que eu spawno a minha montaria? Eu quero spawno a minha montaria. Galera, eu quero spawno a minha montaria. Pera aí, eu vou descobrir como é que spawna a... Ai, meu Deus. O que eu fiz? Eu acordei um reslime. Chit. Mas tudo bem então, né? Já acordamos com essa bicha aí. Vamos ter que lutar. Só que agora eu tô sem poção nenhuma, né? Meus NPCs vão me odiar. Viro o negócio pro lado certo. Curua! Vixe desse burro, curu! Eu tô sem bala, cara. Por que que eu usei essa porcaria? Nossa, tomei noventa de dano de otário, galera. Adianta, adianta o nove. Minhas balas vão acabar daqui a pouco. Mas a gente vai matar esse reslime aí, que eu nem saber. Morre, reslime. Morre, morre, morre. Vamos matá-lo. Tá, tá ficando escuro. Tá ficando curo. Só não quero levar ele pra corruption, galera. Vamos correr para o outro lado. Que bom que ela tirou um pouco dano de mim, né? Aí, tá aqui o reslime. Venha, venha, reslime. Venha, reslime. Vem. Você não consegue me pegar. Catch me. Catch me. Catch me. Ai, meu Deus. Caiu no buraco. Catch me. Pegue. Ai, meu Deus. Ai, achei um spot legal aqui pra matar ele. Ah, estou sendo acertado por slimezinhas. Mas tudo bem. Ele vai morrer agora. Vamos matar o terceiro reslime, galera. Terceiro reslime. Morre, morre, morre. Morre. Morre, King. Ai, acabou minhas balas. Vai ter que ser essa aqui mesmo. Matei o reslime. Ai, que delícia. Matei todos os reslimezinhas. Galera, três reslimes. Três vitórias. Curo está ficando bom no modo expert. Ou talvez ele esteja dando sorte. E eu ganhei um troféu de slime. Eita. Eita. Beleza. Beleza. Isso aí. Então vamos ver. Royal Gel. Royal Gel. Temos outra montaria aqui. E um troféu de rei slime, galera. Onde nós podemos colocar esse troféu na nossa sala já tão congestionada de coisas. E de cara, isso é gigante. Isso é gigante, galera. Vou colocar aqui. Vamos deixar aqui por enquanto. Galera, matamos. Eita. Eita. Invoquei. Invoquei a montaria. Que isso, cara? Peraí. Como é que eu desenvoca? Como é que eu desenvoca? Como é que eu desenvoca? Preciso... Tá. Então tamo... Meu Deus, que montaria é essa? Caramba, galera. É muito rápido. Eu só não sei como é que desusa. Como é que desusa? Eu não sei, galera. Como é que desusa? Mas conseguimos derrotar o rei slime. Ah, tá. Desusei fazendo isso. Cara, mas como eu consigo ativar a que tá aqui, então? Essa montaria. Não sei. Mas tudo bem, já. Nós já temos nossa montaria aqui. Se alguém souber como usa, me avise. Ah, é R, galera. É R. E ela dá dano nos bichos também. Olha lá. Tô matando. Tô matando. Tô matando, galera. Então, ó. Quem quiser usar aí a montaria, aperta o botão R que ela aparece. E caramba, galera. Eu não esperava conseguir uma montaria. Meu. Muito foda, galera. Eu não acredito que a gente conseguiu fazer esse tipo de coisa. A gente matou três rei slime nesse episódio, cara. Foi insano. E matamos um cardinal agora porque eu sou do mal. Conseguimos o troféu. E tivemos nossa vingança três vezes, galera. Então, galera. Eu acho que já foi o vídeo. Já valeu a pena. Conseguimos nossas montarias. Nossas coisas. Tudo isso aí, cara. Cara, alucinante esse episódio. Três rei times numa rodada no modo expert, cara. É isso aí, meu. Tem que ser brabão. Mas, galera. Então, acho que eu já vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like, dê seu favorito. Se inscreve no canal. E é isso aí. Kuro falando e eu vou vazar. Tchau. Tchau.